Agora sim, agora a prefeita Laude Feitas acabou de anunciar aqui os secretariados e Coca Preto é o secretário da Secretaria de Políticas Afirmativas. Coca, qual a expectativa aí? O que é que já tem já planejado para começar a trabalhar? Na verdade a expectativa é as melhores possíveis, né? A prefeita sai na frente na criação dessa secretaria. Eu, por minha vez, não fico atrás, sendo o primeiro secretário a ocupar a pasta. A gente vai, a partir da manhã, sentar com todas as pessoas que já fazem políticas afirmativas no município, que já trabalha com inclusão social, que já trabalha com a igualdade racial nesse município, direitos humanos, para que a gente, de fato, depois que a gente ter uma radiografia do que vem acontecendo, a gente sente e elabore grandes projetos, traga bastante recursos para que a gente possa, de fato, fazer um trabalho bem organizado ao longo desses quatro anos. E qual é a sensação, Coca? Você, negro, representando a favela de Tinga, vem lutando há muito tempo já com esse sonho, né? Se tornar secretário e trabalhar para a sua comunidade. A sensação é de dever cumprido, Aladim. Pelo menos na parte política a gente já tem uma história de 16 anos de trabalho, 16 anos acolhendo o povo, fazendo com que as coisas aconteçam. Na prefeitura, sendo servidor, a gente tem um trabalho árduo também, tem uma experiência técnica muito boa e a sensação é a melhor possível. Eu sei que vou dar o máximo da minha pessoa para que, junto com a prefeita Mariana Gramacho, a gente faça um governo de excelência como esse dela, que já vem sendo de excelência. A prova disso aí é a eleição dela, com 16 mil votos de frente, fazendo com que a gente possa estar sempre à frente da máquina pública, fazendo uma administração com qualidade.